Ongamgar napatai namaha charananga nersha Nossa! Pum! Hoje o tema é sobre suvaqueira, CC, catinga, desodorantes naturais, pita Tem algum, uma pessoa me pediu antigasso, acho que o nome dela é Melino, pelo que eu anotei ali Melino ou Melissa? Namastê, faz um vídeo sobre pita e desodorante, por favor, namastê Tá osso aqui Muito bem Então, aproveitando o clima da galera comer um camarão ali ao redor Com alho, com uma cebola, com ovo, uma fritura Bom, então, acho que fica bem adequado para o... Vem neném, neném, vem! Estamos no clima de Axeque e Maragogi E muito calor, cara, muito calor E muito suor, né? E a questão do, cara, o que fazer? Eu sou uma pessoa natureba e adoro, assim, procurar alternativas mais saudáveis Já passei aquela pedra, como é que é o nome daquilo? Pedra... Pedra... Não, tem uma pedra lá que a galera passa Tem esses desodorantes mais naturais Talco, bicarbonato E coisas um pouco mais... Limão Limão e tal Bom, então, a principal questão da gente é Por que que você tem tanto CC? Ah, porque eu sou pita, não sei o quê Não tem jeito Não, calma Então, uma das coisas que é importante É entender a relação entre o teu sangue ficar ácido e você ficar fedido E outra relação que é importante é a quantidade de atividade física que você faz De manhã cedo E aí, só serve cedo mesmo Lamento informar, só serve cedo A quantidade de atividade física que você faz cedo Para os pitões Aí você consegue tirar essa caatinga de dentro de você de manhã cedo Na Ayurveda a gente tem três excretas principais Ela é a mutra, urina, chakrut, fezes e sueda Um só A saptadu chamala mutra, chakrut, sueda, dayopichá Existem outras excretas, por exemplo, remela é excreta Negócio do ouvido, cera do ouvido é excreta Negócio que sai no teu umbigo é excreta A meleca é excreta Existem outras excretas, mas, fundamentalmente Essas três excretas são as mais importantes Para a manutenção da nossa qualidade de cheiro interno O cocô O xixi E o suor A gente, muitas vezes, já consegue aceitar a ideia De que você precisa fazer cocô todo dia Tem pessoas na medicina ocidental que acham Tranquilo de você fazer cocô só a cada dois, três dias Ou qualquer coisa assim Essa movimentação é extra por conta dos mosquitos, ok? Mas, assim, do ponto de vista do Ayurveda É extremamente importante você fazer cocô todo dia Xixi, meio que ninguém passa sem fazer xixi o dia inteiro Mas, muitas pessoas não fazem cocô todo dia Agora, suar É uma coisa que, às vezes, as pessoas passam, sei lá, meses sem suar E tem parte do seu processo metabólico que deixa resíduos Que só são excretados mais adequadamente através do suor Então, se você não faz sudação suficiente Você tende a ter muito CC E eu posso dizer isso bastante da minha própria experiência Que fazer a sudação de manhã cedo Seja na forma de atividade física Seja na forma de agachadinha, agachadinha, agachadinha Ou seja na forma de relação sexual Seja na forma de oleação e tomar banho quente depois disso Todas elas ajudam você a excretar fedor do teu sistema Se não, você pode passar toneladas de desodorante Que você vai continuar produzindo mais fedor, mais catinga do que aquele desodorante consegue dar conta Por isso Oi? A senhora chamava de ama perfume É, perfume de ama Não necessariamente você precisa estar intoxicado para estar fedido Você pode estar em uma situação Mas novamente A principal orientação para você ter menos CC E eventualmente até nem ter CC É por um lado Você procurar fazer atividade física de manhã Pelo menos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes por semana No sentido de você ver que você não fica acumulando fedor dentro de você Eu atualmente por exemplo Vejo que eu fazia atividade física Estou falando em 2019 Três vezes por semana que eu sui bastante Já é suficiente para eu não ficar fedido Então, no geral eu faço um dia de astanga Sui bastante No outro dia eu vou surfar E não sui tanto Mas esse é um aspecto Que é você saber cuidar da sua sudação Através da atividade física Ou através da oleação e depois sudação Com banho quente, morno, etc Outro aspecto é alimentos que ajudam a acidificar muito o teu sangue Que eu chamo do grupo do cachorro quente E que se você ficar comendo muito ele Dificilmente você não vai ter muito CC O principal deles é alho Mas, cebola Tomate Pimentão não tem tanto esse efeito Alho Alho poró Cebola Essa festa não tem tanto esse efeito Cebolinha Tomate Bebida alcoólica depende Camarão Frutos do mar Muita carne Principalmente carne vermelha Carne de porco também Muita bebida alcoólica Principalmente vinho A cerveja não tem tanto esse efeito No suor dele ficar tão fedido É claro que qualquer coisa que você tome muito Você vai ficar fedido O que mais? Coisas em conservas Coisas em conservas Coisas em conservas Azeitona Alcaparra Palmito Picles Perinjela também Mas Perinjela menos Assim Nem tanto Esse grupo todo Que é um grupo que aumenta muito o pita Vai tender a fazer com que o teu fígado fique um pouco estressado Que o teu sangue fique um pouco quente E você gere fedor Que nem quando Eventualmente você compra Sei lá Um queijo Queijos amarelos Com certeza Ovo Principalmente Nossa A gema do ovo É um terror Até a câmera balançou nisso Ela tá balançando De tanto da gema do ovo Essas coisas que a gente no geral Diz que aumenta a pita E que se você deixa da geladeira Fora da geladeira No calor E Estraga rápido Iogurte Todas essas coisas aumentam a acidez do sangue Aí Naquele sentido Uma dieta mais alcalina Mais Tomar A água com gás também aumenta a acidez do sangue Refrigerante com certeza Principalmente Sprite Refrigerante com limão Etc Fanta laranja Fanta uva Muito suco de limonada É Muito suco A conservante Conservante Estabilizante Toda comida processada Industrializada Principalmente em conserva Isso aumenta muito a quantidade de CC também Bom, então a gente falou dois aspectos Um é atividade física de manhã O outro é aprender a Digamos assim Dribar um pouco essa alimentação Pastão de feira também Assim, muita fritura Isso Muito aipim frito Estou nem falando de torresmo frito Ok Bacon Putz, bacon é foda Todas essas alimentações Que o nosso fígado fica muito estressado Ele aumenta a temperatura Para dar conta disso E o terceiro aspecto é A questão do desodorante E da higiene Se possível você usar regata É bom Vocês veem que 90% dos meus vídeos ou mais Eu estou de regata Tem essa razão De que a gente usar roupa fechada É uma estupidez ayurvédica De um ponto de vista De que a gente está Deixando o nosso corpo mais intoxicado Aquelas blusinhas que são muito cavadas Aqui no sovaco Que no Brasil principalmente mulher usa isso Mas na Europa Homem usa com uma certa frequência também E sobre a questão da higienização Um aspecto importante É que se você tem Um metabolismo mais pita Você fazer a oleação E passar Óleo no sovaco Na axila Não Impótese alguma Mesmo que seja óleo de coco Porque isso veda a transpiração Isso só é bom Para os vatinhos As vatinhas de plantão Que por acaso vocês vão assistindo esse vídeo Sabe sei lá porquê Fazer a oleação Com óleo de gergelim na axila Diminui o frio tremendamente Bom Mas esse é um aspecto Outra coisa que ajuda bastante É você tirar a caatinga E fazer com que você assim Perca aquele CC entranhado É você pegar água de rosas Ou Chá verde Que também é barato E Pegar um algodão E limpar isso Ok Você pode Quando chegar em casa Porque uma questão É matar as bactérias Não é só você passar o desodorante Porque aquilo dali Vai criando um ecossistema Propício a você ficar fedido Porque aquele fedor Vai encarnando nas roupas E vai criando todo um ciclo De retroalimentação dessas bactérias Bom Então Chá verde Água de rosas Chá preto pode ser também Não tem problema Coisas baratas assim Que você esfregue Oi Coisas baratas Oi Tudo bem Mas isso é primeiro para higienizar Ok Aí uma outra coisa que você pode fazer É com amido de milho Ou com talco Etc e tal O bom e velho granado que seja Jogar um pó antisséptico Isso ajuda a diminuir a quantidade De Ambiente onde as bactérias vão ter umidade Para se proliferar Existem esses desodorantes De pedra sabão Etc e tal Essas coisas mais naturais Que no geral Meio que custa uma fortuna Via de regra E não é ruim usar Mas Se você não tomar cuidado Com a quantidade de É Atividade física que você faz Para parar de feder o teu sangue E não Melhorar a tua alimentação No sentido de principalmente No verão E etc Essa parte da alimentação Ayurveda Tem todo um Meandro de detalhes Que eu posso conversar contigo Mais detalhadamente Numa sessão terapêutica Mas Aqui a gente está dando Uma noção geral De alguns aspectos Que eu chamo Do grupo do cachorro quente Para você ficar Menos Secessudo E Essa questão De não pensar Que desodorante É só o que você tem Que passar Para Não ficar Fedido Você tem que passar Uma coisa para tirar O CC também Para matar as bactérias Que estão crescendo ali E aí todos os tipos De desodorantes naturais Etc e tal Para mim o objetivo É você não precisar Usar eles Tomar banho Várias vezes ao dia Hoje em dia Como meu estilo de vida Permite eu ter mais Facilidade Tipo um dia ou outro Eu vejo que Estou mais fedido E tal Eu vou e tomo um banho Porque esse é o melhor Dodorante que tem Quando você toma banho O fedor não sai Quando o fedor não sai É porque você está Com sangue muito ácido É E está sendo reposto O fedor muito rápido Então uma coisa que ajuda A tirar o fedorzão Também você pode fazer Água fervida reduzida Metade De manhã Pingar algumas gotas De limão E ficar tomando isso De manhã E você vai ver que o fedor Ajuda bastante a sair Só toma cuidado De fazer isso Antes de ir para a academia Porque senão a galera Pode morrer toda Lá na academia Principalmente se for De ar condicionado Ah não fazer atividade física Num lugar de ar condicionado Para não suar cara Isso é o tiro na testa do Peter Tinha alguma outra coisa Que eu ia falar Mais por hora A questão principal é Nosso objetivo aqui É ajudar você A ter muito menos Geração de CC E não Oi? Você estava falando De não usar o desodorante Não usar o desodorante O objetivo da gente É chegar a um Peter Que não precisa De desodorante E não exatamente Qual o desodorante Mais natural Que você tem dentro Do Ayurveda Para lidar com o CC Nosso objetivo é Acabar com a fonte do CC Na maior parte possível Bom Tinha outra coisa Que eu ia falar Ah lembrei CC da esquerda E CC da direita O CC da esquerda Tem muito mais a ver Com você ficar comendo Coisas machistas Em carboidrato Etc Que teu baço Fica meio que sofrido O teu CC da direita Tem mais a ver Com o fígado E você comer mais coisas Que são muito gordurosos Ou coisas que tem Tipo aquele que eu falei Do tomate Etc Coisas que acidificam Muito sangue A fritura Bate mais na esquerda Vocês podem experimentar E depois comenta aí No vídeo o que vocês acharam Se essas dicas De alguma forma Te ajudaram E você sente Que você precisa De uma orientação Mais específica Só marcar o atendimento Que a gente conversa lá Tá bom? E enquanto isso Vai fazendo uma atividade física De manhã cedo Por favor Para melhorar um pouco A gente vai agora lá Para a piscina Para um outro take Namastê Quer receber nossas notificações Gratuitamente Aperta aí o sininho Mantenha ele ligado Em Namastê Para cursos e palestras Visite namasteraças.com.br Namastê Quer marcar a sua sessão? Escreve para ThiagoNamastê ArrobaGmail.com Que te respondo por lá Namastê Shanti 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 Hariyawn